Chama pelo vulgo, não chama pelo nome O jeito que me olha, vou dar meu sobrenome Você não divulga, eu sempre me consome Com você não para, o tempo ele some Chama pelo vulgo, vulgo do cara que quer ter do lado Sabe que eu tô tranquilo, fazendo dinheiro Não ligo pros falsos Deixa eles falando tanto, eu fazendo grana Fico milionário Quem tá na sintonia, dá um salve Salve E aí, DJ Chips? E aí, tá com ação, certo? Salve pro Celinho, mano, senão não vai dormir, entendeu? Salve pro Alinho O que acontece aqui? O que acontece aqui? Mas o que acontece aqui? Quero ver, quero ver Salve Então tá bom, a senha quer ver, sangue pode pá Então esse mic vai parar na sua jubula Porque eu vou te matar, você não vai aguentar Eu quero ver que resposta você vai me pagar Que ataque você quer que eu responda? Por isso que agora de você eu não me escondo Você é muito fraco, foi ineficiente Te esculachei na praça, aqui não é diferente Se esculacheou na praça, aqui não é diferente Big de passado, esse combatente Por isso que você vai perder o presente Porque o futuro da cidade tá na frente Vivo de passado, mas você é o retardado É o começo da história, sempre tem que ser lembrado Pegou essa visão? Meu mano, é o esculache Sinto muito hoje, sua autoestima vai pra baixo Não vai, porque eu sou negão demais Olha essa trança, tá bonito pra caralho Você tá entendendo? É o Big, quer ficar igual Dá um salve pro Felipe Dá um salve pro Felipe Você tem certeza? Mas é batalha de rime, não concurso de beleza Aí meu mano, você tá ligado, pode pá Mó falta de respeito querendo ser mãe de lá Ué, não é concurso de beleza Na hora meu parceiro me saia, mó tristeza A plateia gritou, pode pá Me chamaram de cor do onda pra ganhar E daí, não fui eu, você entendeu? A resposta não é pra mim E por isso você perdeu Aê meu mano, você tá ligado? É um otário Você não é meu inimigo É apenas o adversário Aê família Quem acha que o Big legou esse round? Faz muito barulho Quem acha que o Big legou esse round? Muito barulho Vitão pela plateia Jurados em 3, 2, 1 Vitão a zero Vai deixar, Monstrão? Ah, pega Satisfação Leste Vem geral, vem na vibe Vem, 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 vem Vem geral pra mão pra cima Vem joga energia Vem joga energia Vem, vem Só tem duas opções Qual vocês vão escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tem dois MC no palco Mais um sobreviverá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu vou subir, não tenho limite Você é muito fraco Eu encaixo na base Só que eu me encase Eu vou acabar com você No efeito da frase Ei, mano Vou te quebrando Não te cortando Tá ligado? Eu sem revanche Aê Big é o segundo round A volta é sua Tá aqui sua chance Não é chance Acho que eu tô mais para uma avalanche Porque você pode tentar correr na minha frente No final não vai correr bang bang Ele falou que é Kamikaze Tá entendendo que eu tô na batalha Acho que você morreu à toa No final eu dominei Okinawa Dominou Okinawa Pega a visão Só que eu tô na trilha Eu sou consciente Eu sou tipo Luba Só não te dou um soco Porque tem uma ilha na minha frente Não sei se tá qual a referência Aê meu mano Meu rap é assim, caô Eu sou tipo o Moki Deluxe Eu tô me esticando E eu matei o Kaido Quem é Kaido? Eu não sei, parça Você errou Acho que tem Tô em Cajá E no final o Vardão te ensinou Então você falou que é uma ilha Tá entendendo que você é uma peste Mas se lá frente não tem uma ilha Olha o tamanho Eu sou o Everest Tô com a visão E meu truta Só que esse é um ponto de vista Na minha frente tá o Everest Satisfação MC Alpinista Aê meu mano É a minha frente tá o Everest Você é muito fraco Não é referência Não é meu espelho Eu sou acostumado A atropelar todas as montanhas Por isso que eu subo um monte Se eu deixo o ele É mas é só um Mota do Backhand E então no final você se esconde Como eu falei no meu começo O gordo parece um avalanche Ele falou que é alpinista Toque pra que você é um babaca Tentou inventar o vetereste E morreu com a alma congelada Eu não tô com a alma congelada Você tá ligado Por isso que agora, no improvisado Você vai ser simplesmente amassado Eu errei no último verso Mas eu espero que você não se ofenda Pode terminar, você é um pé grande Só que o problema é que eu não acredito em lendas Só que eu sou negão tipo Will Smith Por isso que você vai perder é um palpite E desculpa meu parceiro Você fez pose, me ganharia a capela Tenta sábado na 3 e 12 Terceiro 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 Raude pela plateia Jurados em 3, 2, 1 Terceiro Raude na casa Pega 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 Ê Único grito vai ser socorro Porque na sua frente aqui eu não morro Por isso que eu vou te capotar no soco Tem que dar socorro Aqui eu socorro Nem pediu a vibe, esse cara deu bala A plateia também participa, cadê o espaço de fala? Não tô entendendo nada, tá ligado? Eu sou elegante, nem mandaram energia Como você quer ver sac? Ô parça, batalhar aqui tem MC A plateia vai conseguir interagir Porque eu acho que eles não toquem a bola Quer escutar a plateia? Manda rimar boa É por isso o truta, seu freestyle é esquisito MC só quer hype, se só rimar por grito Você fez esquisito, aí eu sou o cuzão Eu não vivo de folhinha, pois não sou camaleão Ai meu cacete, vai tomar no cu Irmão, eu sou o cordão do Vale Azul Aí, cê tá entendendo, é o combatente Rimo na leste antes da câmera na frente A câmera na frente, pode crer, eu faço um free E eu rimava onde se pensava que eu não ia resistir Vai pegar uma visão, esporte cerâmicas A nossa diferença, eu não rimo pras câmeras Eu não rimo pra câmera, eu rimo pra alma Imo para as minas, para as bonas e para os babacas É, os babacas, então pode ir pra Que eu tinha até chance de levantar Chance de levantar, então tenta a sorte Mas foi em Curitiba, quem mandou esse é o Fortes Aí, meu cita E não tô entendendo, seus amigos é decorada Infelizmente, tá morrendo Aê família Quem acha que o Big levou esse round Faz muito barulho Quem acha que o Vitão levou esse round Muito barulho Vitão pela plateia, jurados em 3, 2, 1 Vitão, próxima fase Muito barulho pro Big Aê família Pelo vulgo, não chama pelo nome É o jeito que me olha, vou dar meu sobrenome Você não divulga, sempre me consome Com você não para, outro que me some Chama pelo vulgo, não chama pelo nome É o jeito que me olha, vou dar meu sobrenome Você não divulga, sempre me consome